É fama que ela quer aparecer, eu vou contar tudo, entendeu? Então, há três meses atrás, a Bia me chamou desesperada. Vó, pelo amor de Deus, a minha mãe tomou remédio, ela tá entre a vida e a morte. Desse modelo, pra vocês saberem quem é a Jennifer. Porque até então, desde o momento que terminou o namoro do Tammy com ela, eu acolhi essa menina na minha casa como minha filha. Vocês sabem como eu sou. Eu tenho esse espírito e esse coração, isso vem da minha família. A minha mãe, eu tenho três irmãs adotadas, que são a nossa paixão, que é a Ana, a Deus e Lene, e... não, é só duas, é a Ana e a Deus e Lene. Ah não, e a Cici, nós temos três. E isso eu puxei da minha mãe, eu sou assim desde pequena. E quando eu vi a Jennifer, uma menina largada, sem futuro, sem caminho, eu falei, não, eu vou cuidar de você. E eu realmente, filho meu, eu crio igual os meus filhos de sangue. Então, se precisar dar bronca, eu dou, se precisar chamar atenção, eu chamo, eu direciono. Nesse meio tempo, ela terminou, eu coloquei ela pra trabalhar numa empresa, numa empresa que vendia peças de carros. E aí ela começou a trabalhar, conhecer um cara chamado Odair, e eu mesma estava lá no casamento. Essa foi a melhor fase da Jennifer, porque ela casou com o Odair. O Odair era uma fofura de marido, cuidava dela que nem uma rainha, que nem uma princesa. Ela vivia super bem, ela ganhava bem, ele ganhava bem, eles estavam super bem. Só que pra Jennifer não dá, não é isso que ela quer. A Jennifer, ela não quer uma vida feliz, uma vida estabilizada. A Jennifer quer estar na mídia. Só que a Jennifer não tem uma coisa que precisa pra qualquer artista. Carisma. Não adianta, ninguém engole ela fazendo nada do que ela faça. Aí...